O vigilante Aristides Rodrigues Júnior, de 33 anos, foi baleado na noite de ontem durante uma tentativa de assalto nessa empresa. Houve troca de tiros com os bandidos. Durante o roubo, o vigia tentou impedir a ação dos ladrões e acabou sendo baleado no braço. Um segundo disparo acertou o colete à prova de balas. Foi naquela guarita que o vigilante foi baleado. Ele realizava rondas pelo pátio da empresa quando um caminhoneiro presenciou a ação dos bandidos e buzinou para avisá-lo. Foi nessa hora que começou a troca de tiros dos bandidos e do vigilante. Os bandidos fugiram pela mata próxima ao local. Durante a madrugada, a polícia fez buscas para tentar encontrar os envolvidos no assalto. Segundo o delegado responsável pelo caso, a autoria e a finalidade do crime ainda são desconhecidas. Nós começamos a investigação e percebemos que não há nada de grande valor ali na empresa, como o caixa eletrônico ou alguma agência bancária. Trabalhamos com duas hipóteses, provável de ter ocorrido. Uma tentativa de roubo onde esses assaltantes talvez tivessem a intenção de roubar uma carga de algum caminhão que ali estava estacionado. ou até uma possibilidade de ter algum problema com relação ao vigia da empresa e pode ter ocorrido um crime de tentativa de homicídio.